Hoje, no Brasil, há um tema que é a não competitividade do produto brasileiro e outro que é a análise da produtividade. São duas coisas que deveriam ser analisadas com maior atenção separadamente. Então, vamos dizer o seguinte, a minha própria experiência do grupo Gerdau, vamos dizer, eu tenho áreas na Gerdau que eu trabalho com patamares de produtividade homem-hora semelhantes aos melhores padrões do mundo, que é feito com muita dedicação de treinamento, educação e pessoas envolvidas emocionalmente, etc. Agora, se eu tomar que um operário no Brasil, ele tem sobre o que ele leva lito para casa, com todos os tipos de adicionais, ele tem mais de 100% de baixo para cima sobre isso, está certo? Isso outros países não têm. No Chile, por exemplo, o operário leva quase 85% para casa daquilo que lhe custa. Para a empresa. Para a empresa, está certo. Se eu tomar nos Estados Unidos, vamos dizer, os custos adicionais são extremamente pequenos. Poucos países usam a folha de pagamento como instrumento arrecadatório. O certo seria que a relação contratual entre a empresa e o empregado se vinculasse apenas naquilo que é a relação de trabalho. Vamos dizer, nós temos a folha de pagamento privada do operário com o empregador paga, vamos dizer, grande parte da previdência pública e ainda dá o déficit. Por isso que saiu essa ideia de redução. Mas nós pegamos outros tipos de custos, salário de educação, 5S, etc. Quer dizer, essa soma de custos faz com que a relação do trabalho... Aí eu tendo, vou dizer, não boa capacitação, educação para a produtividade, mas esses custos nos levam a ter não competitividade em aspecto econômico. Quanto tempo, o senhor acha assim, nesse ritmo que a presidente Dilma, que o senhor conhece bem, está impondo, quantos anos a gente deveria aguardar para ter resultados muito concretos? É coisa de 5 anos, 2 anos, 10 anos? Eu diria que cada ano, cada dia avança um pouco. Mas para deixar o país plenamente competitivo, em todas as frentes, eu acho que 10 anos é pouco. Pouco? Pouco. 20 anos? 20, talvez é muito. Mas eu lhe digo o seguinte, o processo de educação... Mas até lá a gente vai ficar nesse crescimento baixo. Vai melhorar um pouco o crescimento, eu acho que esse cenário internacional prejudicou bastante, falta de confiança, mercados, as moedas, fazendo uma guerra de moedas terrível, está certo? Então, eu acho que o cenário internacional prejudicou bastante. Mas eu diria o seguinte, o desafio para vencer as deficiências do país é uma tarefa gigantesca. Mas nós não temos solução, tem que atacar.